Música Superior Tribunal de Justiça anula a prova obtida por policial que atendeu o telefone de suspeito e se passou por ele para negociar drogas. De acordo com o processo, policiais militares abordaram um carro e encontraram drogas embaixo do banco do motorista. Durante a abordagem, o telefone de um dos investigados tocou várias vezes. O policial então olhou mensagens e fingindo ser o dono do telefone, atendeu a ligação de um suposto consumidor de drogas. Na ligação, ele combinou a entrega de entorpecentes. Os policiais se encontraram com o homem que confessou estar comprando drogas dos investigados. Por isso, os agentes prenderam os suspeitos em flagrante. Eles foram condenados há cinco anos e oito meses em regime inicial fechado. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os policiais terem atendido a ligação não configura obtenção de prova por meio ilícito, porque quando o telefone tocou, o tráfico já havia sido configurado. Mas o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Jr., chamou a atenção para o fato de que até as mensagens serem recebidas, não haviam indícios de tráfico, porque a quantidade de drogas encontrada foi pequena e não havia nada mais que caracterizasse o crime. Por unanimidade, os ministros da sexta turma consideraram a prova nula, destacando que esse vício na fase de investigação atingiu o desenvolvimento da ação penal.